Fala galera, saudações negras, boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma resenha, mais uma live, bora aí falar de Flamengo junto com você meu amigo, você minha amiga, vamos resenhar aí, falar sobre essa informação aí também que tá surgindo aí né cara, Lucas Façom aí, esse interesse aí segundo o próprio representante do jogador do Flamengo no atleta, a gente vai falar aí alguns detalhes aí dessa situação aí e muito mais, sei que tá chegando, deixa seu like, se inscreva aí no canal, no botão vermelho aí de baixo, inscrito, inscreva-se que é muito importante, compartilha a resenha, meu parceiro EB Produção, tamo junto, boa noite Luiz, o Tite deve ter mandado a real, ou traz o reforço ou meto o pé desta bagaça, saudações, boneco, o Tite já avisou várias vezes né cara, o Tite já mandou a letra, o Tite já falou, que ou traz o jogador que ele quer ou não traz ninguém, fica nessa de toda hora querer empurrar o bagrizão pro Tite aí, já tá chato isso já né cara, toda hora é um jogador diferente, o homem já falou cara, que ele quer a contratação que ele vem pedindo, que ele vem insistindo aí com a diretoria, pra apostar a aposta na base, meu querido Cristiano, grande abraço, muito boa noite, saudação e venega, Francisco Gomes, muito boa noite, alô Levi meu querido, muito boa noite meu irmão, tamo junto, Renan Lima, boa noite Luiz, esse zagueiro é bom, Lucas Fação, boa noite meu querido, boa noite meu amigo Luiz, tô na área, Wesley Menezes tá aí também, valeu meu irmão, Luiz até quando vai acabar essa novela do Ortiz, cara, essa novela pelo que me falaram, pode ser que vai estender, o Flamengo tá levando, jogando quanto tempo, tá jogando quanto tempo aí, essa novela do Ortiz, enquanto isso surgem outros nomes aí, vão jogando outros nomes no ventilador aí, o meu parceiro, quando será a apresentação do Vina, ele já tá treinando né, provavelmente o Flamengo deve alinhar pra próxima semana, semana, deve alinhar na próxima semana essa apresentação do Matizinho aí, amanhã o Flamengo joga, a partir de segunda-feira aí, o Flamengo tem dias aí, livre pra poder fazer essa apresentação do Vinha, Jairo Cruz, boa noite meu parceiro, galera de Maringá, jogador bom é caro mesmo, o Tite já avisou, o Tite já avisou né, já avisou, boa noite Luiz, boa noite Luiz Antônio, grande abraço, tchará, esse mês ainda vem, reforço os ponta-direita e volante, esse será o mês de intensificar as negociações, porque a janela fecha no dia 7 de março, então esse será o mês aí que o Flamengo, ou vai ou racha né, será esse mês aí, tá, que o Flamengo vai ter que decidir a vida dele nessas contratações aí. Luiz, boa noite, eu gostei muito desse zagueiro hein, tem um excelente passe, bolas longas, boa interceptação, enfim, gostei muito do que vi, tá aí o Ferreira falando aí né, alguns youtubers disseram que o Lázaro não queria retornar ao Brasil, o Palmeiras fechou com ele, o Palmeiras fechou, 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 não, se fechou, só porque ele quis voltar, ele não, no Palmeiras, ele não quis voltar ao Brasil e fechou com o Palmeiras, isso não é verdade, isso não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade isso, não é verdade, se ele não quisesse voltar ao Brasil ele jamais fecharia com o Palmeiras, voltou porque ele quis, voltou porque ele quis, a proposta achou interessante, jogar no Palmeiras, eu acho que foi uma boa contratação, acho que foi uma boa contratação, mas voltou porque quis vai cair um pé d'água em Cabo Frio, né, direto parceiro, essa novela Ortiz tá chata demais porque não vai no ponta direita e volante estão falando pra ponta, Fabrício Lopes disse que o Brian Rodrigues Thiago Palácio, cara, não sei sei que o Tite mandou os nomes aí não faço ideia quem quais nomes são esses jogadores não, tá não sei nada desses jogadores não, não faço nem ideia de quem são esses nomes aí, tá valeu Arthur, tamo junto meu parceiro, muito boa noite galera, olha só Lucas Fasson jogador do Locomotive Moscou aí, né cara tava aí na seleção pré-olímpica tá saindo essa informação aí do possível interesse do Flamengo o empresário do jogador avisou né, que o Flamengo é um dos clubes que tem interesse na sua contratação o Tite já vem mandando a letra, né cara ou contrata os jogadores que ele tá pedindo ou não traz aposta aposta, ele aposta na base né, palavra do Tite, tá palavra do Tite Lucas Fasson eu acho um jogador promissor, tá acho um jogador promissor acho que é um jogador com potencial muito potencial só que esse tipo de contratação ela cai exatamente naquilo que o Tite falou é a famosa aposta é a famosa aposta então pra contratar o Lucas Fasson você vai cair exatamente no que o Tite vem falando o empresário do jogador trouxe aí esse possível interesse do Flamengo eu não consegui confirmar tá nada 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 relacionado a esse nome a pessoa tá tentando confirmar lá se realmente tem alguma coisa porque o empresário a gente sabe né galera fala também pra dar uma valorizada no seu produto né é muito comum esse tipo de movimento o empresário do Lucas Fasson falou o seguinte né além do Milan Juventus tem interesse no Lucas Fasson né clubes ali do futebol italiano mas também o interesse do Flamengo e Corinthians mas a situação política torna muito torna muito difícil trabalhar muito em clubes italianos que querem trabalhar no mercado russo nesse momento o mercado italiano no mercado a janela tá fechada a janela fechou a janela fechou pelos interesses Mila Juventus Flamengo e Corinthians cara é um movimento aleatório de clubes é movimento aleatório eu acho um jogador com potencial mas eu acho que cai exatamente no que o Tite já deu letra tá o Tite já deu letra se for pra apostar eu quero apostar na base pra mim isso aí aposta na base pra mim é um zagueiro promissor como tem vários da base do Flamengo também que tem potencial vimos agora o Otávio que estava no Flamengo hoje está jogando no Porto contratado pro Porto Flamengo tem aí o Bahia o Cleito com muito potencial tem o Digão que tem muito potencial então nesse caso aí sendo bem sincero é uma aposta que eu acho que pra apostar nesse jogador aposta na base o nome que o Tite quer é o Ortiz sair mais um movimento daquela pra ver se o torcedor pra ver se a diretoria compra ideia é igual o Domingues lembra do Domingues estava próximo do Flamengo cadê o possante do Domingues não veio não veio e por que não veio porque o Tite não quer aposta pra apostar ele apostará na base Lucas Façom é uma aposta é um jogador que tá jogando fora do Brasil mas é uma aposta ele é uma aposta é o o companheiro aí falou que o Façom tem bolas longas e lá ele é é cara como falei ele é um bom zagueiro é um bom zagueiro mas é promissor tá não aguento mais esse nome do Ortiz o nome é o Ortiz e essa novela do Ortiz vai ser esticada tá se o Tite aprovar vem na hora Matias Vina foi pedido dele sim sim se aprovar vem na hora mas aí ele vai contradizer porque ele mesmo falou se for pra apostar ele vai apostar na base com todo respeito esse jogador é uma aposta é uma aposta então não faz sentido não faz menor sentido ou pra trazer ele apostar na base aí vai contra o que o próprio Tite relatou tá o próprio Tite deixou isso bem claro Luiz como anda a situação do Léo Ortiz porque essa diretoria não paga logo e acaba com essa novela irritante no Flamengo vira novela até pra contratar é cara até pra contratar faxineiro deve ser uma novela o Jorge Luiz já a situação do Ortiz é isso cara é dinheiro é dinheiro o o o Bragantino quer 9 milhões o Flamengo aceita pagar 7 com variável podendo chegar 8, 8,5 é isso é dinheiro é dinheiro é dinheiro que tá pegando na questão do Ortiz o Flamengo aceita pagar um valor o Bragantino quer mais enquanto isso fica essa novela do Léo Ortiz aí sendo empurrado 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 tá mantendo cautela o Adriano botou ali o primeiro erro a torcida vai cair em cima dele concordo 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 com o Tite se for pra trazer aposta usa o Cleito boa eu também eu também eu concordo nesse sentido não faz não compensa o Braz tá de sacanagem é bom a gente falar do Braz aí deixa o Sr. Ortiz lá ninguém vai comprar ele o Júlio Faciola colocando aí essa torcida do Flamengo tem que entender mais de futebol o Atlético Mineiro perdendo pro Cruzeiro é cara mas é início né cara é início vamos ver lá na frente né Flamengo é rico sem saf deveriam se orgulhar né cara Flamengo é um time estruturado né meu parceiro fala Luizão Fabrício Lopes disse que na segunda-feira o Conselho de Futebol irá se reunir pra falar sobre Igor Coronado você tem alguma informação então é eu o que eu sei que é um nome que já dentro do Flamengo já tem lá todo mundo gosta do nome é o nome aprovado essa reunião do Conselho aí ela acontece toda segunda-feira do Conselinho lá toda segunda-feira acontece a questão do Igor Coronado é o nome que o que eu sei nesse momento foi o nome que foi oferecido mas tem outros nomes na frente dele além de ter outro nome na frente dele o salário dele é muito alto então é isso que pega salário dele é alto e tem outros nomes que o Flamengo tá tentando na frente dele se ele baixar a pedida salarial as coisas mudam mas ele tem que baixar a pedida salarial o salário do Igor Coronado é alto é bem alto é bem alto que ele ganha fica bem difícil qualquer fazer esse investimento ao futebol brasileiro se ele resolver baixar o salário aí as coisas começam a mudar já é o primeiro passo Luiz Flamengo tem que pagar logo tem que pagar logo pelo Léo Ortiz o Roberto colocou aqui a diretoria não quer pagar o valor que os caras tão querendo o Flamengo entende que é um valor muito alto pra ser pago no Léo Ortiz é um nome que agrada todo mundo lá dentro do Flamengo tá no consenso mas a diretoria entende que esse valor que tão pedindo no Ortiz o jogador não vale a diretoria entende que o Léo Ortiz é um zagueiro de 7 milhões ali e tô achando até alto eu acho que o valor que o Flamengo colocou na mesa é bom galera são 7 milhões fixos mais 1 milhão e meio de bônus podendo chegar a 8 e meio o valor do Ortiz tá muito tá muito bom cara tá muito bom tá muito bom então não faz sentido com todo respeito cara não faz sentido você ficar fazendo essa loucura pelo Ortiz cara não faz sentido tá sentido nenhum 0, 0, 0 Ortiz se não der pra contratar o Ortiz Flamengo vai buscar o jogador no mercado fica tranquilo tá fica tranquilo Flamengo tá bem bem tranquilo dentro do clube agora sobre a questão do Lucas Fasson eu acho que isso aí o empresário falar do Flamengo usar o nome do Flamengo a gente sabe que valoriza né valoriza o produto dele quando fala o Flamengo tem interesse valoriza a gente sabe que esse movimento é normal é normal do futebol agora vai contra o que o Tite já disse o Tite já deu papo se for pra apostar eu irei apostar na base e eu concordo com o Tite pra apostar no Lucas Fasson que é um zagueiro promissor eu não acho bagre não tá antes que alguém fala ah é bagre não é um zagueiro promissor tem potencial mas vai contra o que o Tite vem falando na coletiva aposta por aposta eu vou apostar na base então nesse caso não faz sentido contratar o atleta porque o Flamengo tem bons jogadores ali na sua base a diretoria tem que definir isso se o Bragantino não quer vender sai logo do negócio e vai pra outro logo daqui a pouco só teremos sobra então a diretoria entende o Marco que é uma queda de braço como eu falei o que tá acontecendo no Léo Ortiz é uma queda de braço de um lado o Flamengo puxa do outro lado o Bragantino puxa o Flamengo entende que vai vencer essa queda de braço com o Bragantino com o tempo o problema é que a torcida fica impaciente o Tite também está impaciente não é só a torcida o Tite também está impaciente mas é uma queda de braço galera queda de braço normal o torcedor tem que ter paciência o Flamengo precisa contratar um técnico com esse Tite periga muito repetido em 2023 esse Varela não tem nível pra jogar no Flamengo mas o Flamengo tem técnico o Pedro o Flamengo tem técnico o Tite está aí o Tite está aí o que aconteceu em 2023 não foi só a troca de técnico atrás do outro o que aconteceu em 2023 foi um planejamento ruim galera nós não podemos também em 2023 não tem planejamento hoje o Flamengo tem um planejamento o Flamengo tem um planejamento com o Tite é seguir o planejamento e ver se vai dar certo ou não e sobre o Varela cara o Varela está fazendo bons jogos cara o Varela vem fazendo bons jogos não é o Léo Moura da vida mas pela característica dele o Varela vem fazendo bons jogos Flamengo tem que trazer o Igor Coronado pois tem Copa América e vamos ter vários desfalques por conta das convocações do meu parceiro Davison como eu falei Davison o Flamengo o jogador do meio de campo é prioridade no Flamengo existe uma prioridade para um jogador do meio de campo o Igor Coronado é um nome que a pessoa me falou que não está descartado no Flamengo só que o Flamengo também entende que com o valor salarial que o cara pediu não tem como trazer galera o Flamengo não vai fazer loucura por conta de ninguém e não vai fazer o Igor Coronado é bom jogador mas tem que fazer loucura não tá não existe loucura para o jogador nenhum boa noite boa noite meu parceiro Gomes grande abraço saudação Ivo Negra Flamengo pagar 2 milhões em 3 anos para o Bruno Henrique agora querem 2 milhões em Igor Coronado em que mundo vocês vivem não tem como pagar salário é alto acho que ele vai ter que entender que precisa baixar para jogar no futebol brasileiro tá Varela não tem nível para jogar no Flamengo mas tem nível para jogar na seleção Uruguai Varela está indo bem nas partidas cara eu também acho eu também acho o Varela vem fazendo bons jogos o Varela vem fazendo bons jogos lembrando que quer ver um outro detalhe um xodó que a torcida queria ver muito no Flamengo que é o o o o Montiel que a torcida ai Montiel no Flamengo o River não quis o Montiel e queria o Varela será que o River ficou maluco de não querer o Montiel mas querer o Varela é só analisar galera o Varela o Varela fez bons jogos ai cara eu acho que é muito cedo ainda para decretar que o Varela é um ótimo jogador e também é muito cedo para decretar que é um bagno no Flamengo eu acho que tem que ter calma paciência e deixar o o tempo acontecer galera para a gente poder fazer uma uma análise mais aprofundada em cima do jogador quando o Flamengo vai contratar sempre é assim os valores são altos o salário é fora da realidade do Brasil foi assim com o Hulk Gilberto Paulinho Soares mas esse jogador o Flamengo não tentou não o Paulinho Flamengo não tentou o Soares Flamengo também não tentou Gilberto Flamengo também não queria Gilberto que foi para o Bahia esse não não era caro até porque foi jogar no Bahia o Flamengo não tinha interesse no jogador de contratar naquele momento o amigo botando que o Varela é fraco eu acho que é muito cedo para bater um martelo porque o cara é fraco Bonte Luiz espero que amanhã esse time mostre bom futebol e vontade porque está triste ver jogos eu acho que amanhã será um bom jogo o Joel eu acho que amanhã será um bom jogo a gente tem que entender que é um clássico tudo pode acontecer tá não será moleza não será mamão com açúcar como muito imagina Flamengo clássico pode acontecer do Flamengo passar o carro no Vasco como pode passar também o Vasco conseguir passar o carro no Flamengo clássico é isso clássico é isso eu espero um comprometimento bom dentro de campo do Flamengo eu espero um time do Flamengo alinhado o time entregando tudo em campo não ter esse marasmo esse sono e a gente também cobrar o que for do jogador a gente cobra muito o treinador mas não cobra os jogadores Luiz você sabe quem é esse ponta direita que Tite indicou ele é uruguai Wallace não sei não sei quem é a pessoa só falou dessa reunião que teve com o Tite e o Landim que o Tite insiste nesse ponta direita mas a pessoa falou que não sabe quem é depois teve essa reunião com o Marco Braz também para falar desse jogador que é um desejo do Tite mas quem é quem é eu não sei assim que eu tiver o nome eu passo aqui para vocês mas por hora não tem Varela não ficará versátil já sabemos como ele joga ele não passa disso cara eu acho que dentro do modelo de jogo do Tite ele está jogando bem cara por hora o corte que a gente tem do Varela ele vem jogando bem boa noite Luiz lembra o Sancir toca de linguiça tomar calmante amanhã um abraço meu parceiro Anderson Santana muito boa noite meu querido grande abraço ele vai ter que tomar o calmante para vir bem tranquilo para vir bem tranquilo mas amanhã faremos um bom jogo faremos um bom jogo com certeza Luiz Thiago Alcântara voltou a treinar no Liverpool jogador não interessa ao Tite o problema o Ronaldo Rocha o que que acontece galera o Thiago Alcântara o Thiago Alcântara ele é um tipo de jogador ele está numa prateleira que contratar um jogador desse não é fácil o staff do Thiago Alcântara não acha que é momento do jogador vir ao futebol brasileiro é isso o empresário do jogador entende que não é momento para ele vir ao futebol brasileiro então não é que não interessa ao Tite o Thiago Alcântara interessa a todo mundo gente o Thiago Alcântara é um cracaço de jogador joga demais tu vê lá os treinos do Thiago Alcântara lá que estava passando é coisa de absurdo tu vê a qualidade dele qual o problema do Thiago Alcântara o problema do Thiago Alcântara é que hoje ele é um jogador caro ao padrão do futebol brasileiro e para o Thiago Alcântara vir ao futebol brasileiro ele tem que querer ele tem que querer baixar salário tem que partir dele essa vontade também então não é questão que não interessa interessa a todo mundo o Thiago Alcântara interessa a todo mundo em clássico não tem favorito não boa noite Luiz esse ponta direita o Uruguai Thiago Palácio o Fabrício Lopes falou hoje não sei não sei nada tá o Renato Rios não sei sendo bem sincero não faço ideia tá é assim que eu tiver aí o nome eu passo pra vocês mas por hora não sei não mais um estrangeiro mais um estrangeiro complicado hein complicado isso aí Luiz me perdoe a ignorância mas o que seria um volante box to box que tanto citam virou moda né o Anderson é a gente fala fala muito que o volante box to box é o volante que ataca e defende só que o futebol como ele é fases todo mesmo volante que não é box to box ele vai atacar e vai defender ele vai atacar e vai defender só que aquele cara que faz a área a área aquele cara o pulgar por exemplo é um volante que quando é um volante que podemos chamar de box to box ele é aquele volante que pisa na área existe um volante que ele não pisa na área ele pisa muito pouco na área existe um volante que tem essa característica tu lembra o Paulinho o Anderson lembra o Paulinho Paulinho ex-Corinthia da época do Corinthians com o Tite jogou no Barcelona lembra como ele fazia isso o Arão antes do Jesus também fazia muito isso como elemento surpresa vira e mexe fazia gols quem mais hoje podemos colocar nesse volante box to box ali que consegue se entregar aqui no futebol brasileiro o Gerson é um volante box to box o Gerson é um volante box to box só que ele entrega muito pouco na parte precisa entregar mais na parte sem bola mas ele é um volante box to box área a área entrega muito no jogo sem bola principalmente nessa ataque ao espaço faz muito por isso que o Tite usa ele como volante porque ele entrega esse elemento surpresa esse cara que sabe chegar chegar e pesar a área fazer o gol então existe o por exemplo o Tony Kroos vou citar o Tony Kroos o Tony Kroos é um volante que dificilmente claro que ele não é regra mas não é normal você ver o Tony Kroos toda hora pisando dentro da área não é normal aonde a gente vê muito o Tony Kroos ali na zona do funil fora da área fazendo aquela finalização mas dentro da área o tempo todo ali tu não vê o Tony Kroos fazendo isso agora já existe um jogador que já tem isso no DNA o Gerson faz muito isso o André do Fluminense não é esse volante box to box a área é a área ele é o volante mais é muito forte em primeira fase de construção ali principalmente esse volante de progressão é um volante muito forte na progressão então o volante box to box é aquele cara que preenche a área aquele cara que pesa a área o cara que ataca o espaço que chega como elemento surpreso o maior hoje no Flamengo o melhor que faz isso é o Gerson o Gerson e o Pulgar são os que os melhores entregam nessa dinâmica ali apesar que o Gerson sem bola se torna ali um segundo volante do lado do Pulgar mas ele é um meia né Luiz será que Gerson vai jogar tem que trazer um ponto da direita urgente esse Luiz Araújo é um Marinho melhorado Flamengo fez um péssimo negócio de comprá-lo muito investimentos errados na conta do Braz cara o Marinho eu não acho ele um Marinho melhorado tá o que que eu acho do Marinho assim uma coisa o Marinho ele é um jogador que não é forte no jogo jogo de associação o Luiz Araújo tem isso muito forte quer ver um detalhe aquele lance que o Gabigol chuta e o zagueiro defende o zagueiro consegue bloquear o chute dele só aconteceu por conta do Luiz Araújo tá muitos aí deixa eu ver se eu tenho esse lance aqui deixa eu ver se eu tenho aqui muitos tiram Luiz Araújo pra nada deixa eu tentar mostrar uma coisa a vocês aqui deixa eu ver se eu tenho aqui deixa eu mostrar um detalhe aqui deixa eu ver se eu tenho ainda essa esse lance aqui em si tem tem deixa eu mostrar aqui um um lance interessante do Flamengo nesse jogo contra o contra o o Boa Vista que é uma contenção do Luiz Araújo e eu quero mostrar aqui antes o Bruno Henrique pra gente entender duas atitudes interessantes do Bruno Henrique e do Luiz Araújo deixa eu compartilhar aqui a tela pra vocês aqui olha isso aqui por isso que também não dá pra tirar o cara como um Zé ninguém um Zé Mané olha olha esse lance aqui repare esse lance aqui ó Boa Vista com bola portador da bola com bola dominada olha o Bruno Henrique ó ó ó deixa eu voltar um pouquinho aqui ó ó reparem reparem a diferença de lance ó qual o pé dominante do jogador que tá com a bola deixa eu até ó deixa eu só mudar aqui ó qual o pé dominante do jogador que tá com a bola o cara é destro então a batida é uma batida que vai de dentro pra fora aquela batida que faz o arco então você tem que bloquear a batida olha o Bruno Henrique olha o Bruno Henrique aqui ó deixa eu botar aqui o marcador olha lá a batida é aqui o ponto da batida é aqui pode ver que o Bruno Henrique não bloqueia o cruzamento ele não está bloqueando esse cruzamento aqui porque a batida ó olha lá é assim então ele não tá bloqueando está aberto pro cruzamento acontecer olha lá está totalmente aberto pro cruzamento acontecer e o Bruno Henrique não está bloqueando o cruzamento e aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui o cruzamento vai acontecer o Flamengo vai cortar esse cruzamento e aí olha a diferença aqui de jogadores ó cruzamento acontece ó Luiz Araújo ó ó Luiz Araújo a diferença de jogadores ó já colou ele sabe que o cara vai levar pra esquerda pra tentar cruzar e olha a diferença ó olha lá ó diminui o espaço ó diminui o espaço fecha o corredor do cruzamento pra não deixar o adversário cruzar quando o adversário não consegue ganhar o espaço e gira pra tentar buscar o espaço às costas é onde ele salta a pressão e o Flamengo recupera essa bola e gera a transição esse lance aqui do Luiz Araújo gerou isso aqui pro Flamengo ó gerou isso aqui pro Flamengo ó uma situação clara de finalização uma situação clara de finalização então eu não acho que o Luiz Araújo é esse jogador perna de pau também como muitos colocam eu acho que é um jogador que tem característica interessante não é nenhum craque mas é um bom jogador pra ter num elenco tá ele é um bom jogador pra ter num elenco e é um jogador que na parte sem bola ajuda pra caramba portanto que uma roubada de bola lá atrás e um outro detalhe importante tá um outro detalhe importante ó que pouca gente se atenta ó no lance do Bruno Henrique esse aqui ó olha lá ó olha a quantidade de jogadores do Sampaio dentro da área quando o Luiz Araújo vai pra contenção todos os jogadores lá tem sete jogadores esperando o cruzamento ele não deixa o cruzamento acontecer faz a contenção consegue recuperar a bola ali forçar o adversário ao erro e gera uma transição pro Flamengo que acaba com uma finalização errada do Gabigol que errou duas vezes primeiro dominou a bola colada ao corpo se ele domina orientado dominando fazendo a bola ganhar um pouquinho do espaço ele já chegaria pra poder finalizar rápido e o zagueiro não conseguiria bloquear segundo baixou a cabeça e só ficou olhando a bola e não olhou pro zagueiro que tava vindo fazendo o movimento era só fingir deixar o zagueiro passar mas a fome o domínio errado perdeu tempo e espaço e acabou perdendo a finalização mas olha a diferença de comportamento do Luiz Araújo que o lateral esquerdo com o pé canhoto ele fechou o cruzamento e o Bruno Henrique na mesma situação deixou o cruzamento acontecer então é um jogador que não é esse bagre todo é um jogador que dá pra você ter ele no elenco tá ou seja se fosse o Luiz Araújo no lugar do Gesso lá nos Estados Unidos não teríamos sofrido aquele gol do empate tu lembra a distância tu pegou né tu pegou lembra o movimento de contenção que o Gesso fez lá o que é que eu falei daquele lance do Gesso contenção é manter a bola coberta é diminuir a distância entre você e o portador da bola o Gesso não fez isso em nenhum momento lembra a distância que o Gesso ficou perfeito Tiago perfeito isso aqui é movimento de contenção eu tô diminuindo o espaço o tempo todo do portador da bola aquilo que o Gesso fez lá nos Estados Unidos olha lá cada vez mais diminuindo tirando o espaço olha a distância que ele está do portador da bola ele tá diminuindo o tempo e espaço do portador da bola e olha aqui dentro da área olha a quantidade de jogadores que tá lá esperando o cruzamento o cruzamento não aconteceu porque ele conseguiu bloquear conseguiu justamente tirar o tempo e o espaço do adversário e forçar o adversário o erro quando o jogador do Sampaio não conseguiu fazer o cruzamento ele tentou girar pra tocar essa bola foi onde ele saltou a pressão diminuindo ainda mais o espaço forçando o adversário o erro lá nos Estados Unidos deixa eu ver se eu tenho esse lance aqui que é o lance do Gesso o que o Gesso fez na hora do gol não diminuiu o espaço acho que eu tenho aqui acho que eu tenho ainda esse lance deixa eu ver se eu tenho aqui lance do Gesso a diferença de movimentos de contenção do Luiz Araújo pro movimento de contenção do Gesso deixa eu ver se eu tenho ah não acho que eu não tenho aquele do aquele foi Orlando City né Botafogo Flamengo Orlando City cadê acho que é uma acho que eu tenho acho que eu não tenho a análise pronta aqui não mas eu acho que eu tenho o jogo foi Flamengo e Orlando City Orlando tá aqui ó tem o jogo dá pra pegar aqui ó dá pra pegar e editar na hora deixa eu pegar o o lance exato aqui do do gol que o Flamengo tomou e aí a gente vê a postura de dois jogadores a postura que o Gesso teve pra contenção e a diferença do Luiz Araújo nesse movimento é o que eu falo eu não acho esse bagre todo esse jogador ridículo esse jogador que não serve é um jogador que tem suas qualidades ó tenho aqui ó deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês aqui ó aqui ó ó ó o do Orlando ó ó o Gesso aqui ó primeira coisa olha a distância que o Gesso se encontra do portador da bola em nenhum momento ele faz um movimento de contenção olha lá ó olha a distância que ele tá portanto que essa distância do Gesso possibilitou o que? esse passe aqui ó ele não ele não cortou o passe isso aqui não é um movimento de contenção ele tá longe do cara ele tá parado na frente do cara o cara tá pisando na bola pisando na bola e acha esse passe nas costas do Arrascaeta então olha a diferença do Luiz Araújo então é um cara que se entrega pro modelo de jogo o cara que tem é um comprometimento tático e não é esse bagre todo é um jogador que ofensivamente também está ajudando e essa esse movimento que o Luiz Araújo fez lá atrás poderia ter gerado o gol do Flamengo só não gerou porque o Gabigol perdeu o gol perdeu o gol mas muitos não estariam falando do Luiz Araújo falaria do passe do Dela Cruz olha o passe do Dela Cruz pro gol do Gabigol mas e lá atrás quem roubou a bola com sete jogadores dentro da área esperando o cruzamento então é necessário também analisar que é um jogador que se entrega muito no jogo sem bola e muitas as vezes esse movimento que é feito lá atrás ajuda o Flamengo lá na frente e no ataque também não é esse bagre todo que a gente viu naquele jogo por exemplo contra o Aspa contra o Cruzeiro que ele jogou de falso 9 até gol meteu então é um jogador que vale a pena a gente ter sim no elenco boa noite xará e os demais participantes do canal boa noite meu querido Luiz Fernando grande abraço jogador sem intensidade não pisa nos grandes times da Europa chega de chupar sangue no fly tem que deixar a vida em campo tá aí ó é isso Luiz Gesso não aprendeu nada no futebol europeu isso é muito trabalho pelo treinador europeu cara eu acho que o Gesso tem algumas coisas do futebol dele que tem que melhorar capacidade de proteger o espaço às costas do Gesso acho que isso ele tem ele é bom quando ele quer fazer quando ele quer fazer ele sabe fazer é e outro detalhe também outro detalhe que a gente outro detalhe nesse lance do Gesso aqui também tá que não é só esse lance aqui não não é só esse lance aqui não a jogada também no início da jogada ele falhou ele falhou na origem da jogada que é o pulgar que perde essa bola é o pulgar que perde essa bola e acaba gerando mas a origem da jogada ele falhou também no movimento de cobertura que ele abre praticamente o espaço tá aqui ó aqui ó ó ó lá ó ó aqui ó ó ó ó o Gesso aqui ó o que que ele tá bloqueando aqui ele tá bloqueando o passe pra cá mas nosso gol fica pra onde nosso gol fica pra lá ó lá ó e é justamente onde o passe vai nesse espaço livre que o Gesso deixou ó ele fechou o passe de retorno mas gerou o espaço todo aqui ó ele abriu o espaço que ele defendia ó esse espaço aqui foi gerado ó o pulgar onde tá ó ele abriu o corredor central fechando o passe de retorno é melhor deixar tocar pra trás que deixar tocar pra frente ele abriu completamente então aqui ele falhou nessa abordagem ele falhou e depois falhou lá na contenção falhou duas vezes nesse lance do gol do Orlando City o Gesso falhou no movimento da cobertura que ele abriu completamente entre linhas isso aqui é o espaço entre linhas ó esse cara aqui consegue achar um passe aqui ó ó pode achar esse jogador mais à frente ali ó aberto aqui ó ó esse jogador aqui tá aberto lá tem passe por quê? porque o Gesso abriu completamente o corredor central ó o pulgar onde tá o pulgar tá distante dele ó o pulgar não tem pulgar tá bem distante ali ó pra poder fechar aquele espaço ele falou duas vezes nesse lance aqui grande meu querido quadradinho grande abraço meu querido Eduardo saudação em negra tamo junto meu querido em 2019 o Gesso arriscava muito chute não sei porquê não chuta mais eu gostava desse chute também ele pega bem de fora da área isso é verdade tá ele bate bem de fora da área Luiz será que esse Lucas zagueiro Flamengo tão apanhando ele mesmo é só conversa mesmo porque ele não compra ninguém mesmo Luziade Linhares Espírito Santos grande abraço meu querido olha sobre a questão do Lucas Façon quem falou foi empresário que o Flamengo tem interesse mas o nome do zagueiro que o Flamengo quer é o Léo Ortiz agora é claro que isso no nível o Flamengo fazia um outro investimento mas a princípio o nome do zagueiro é o Léo Ortiz que o Tite quer muito Luiz quem errou o passe foi o Varela sim o Varela errou o passe o Varela errou o passe isso é fato ele errou o passe mas ele errou o passe o time estava organizado pode até pegar o momento do passe aqui quem errou o passe foi o Varela isso aí é verdade mas o time mesmo assim estava organizado só que o Gesso ele abriu o corredor porque ele saltou a pressão para proteger o lado e esqueceu de proteger os passos às costas então ele protegeu um lado ele protegeu o gol do adversário ele fechou o passe para o gol do adversário mas fechou abriu o espaço para o gol do time mas quem errou o passe realmente foi o Varela o Varela que errou aquele passe ali e gerou a transição mas isso é do jogo tá isso é do jogo o time tem que estar preparado para isso também a fazer o atacar defendendo porque vira e mexe esse tipo de coisa irá acontecer de você errar um passe de você errar uma jogada só que o principal é o time estava bem fechado quando quando o Varela errou o passe ó tem aqui ó o lance em si ó o problema assim ele salta a pressão no portador da bola o Gesso salta a pressão no portador da bola e depois ele para e o cara ganha o espaço nas costas dele então ele perde ele gera o espaço lá ele vai saltar a pressão no portador da bola aqui corretamente qual galera qual o problema de soltar a pressão o movimento da contenção quando tu faz o movimento da contenção eu falo isso direto nas aulas eu falo muito isso aqui quando você salta a pressão você tem que ter a noção que você está liberando esse espaço aqui ó você gera um espaço vulnerável quando tu solta a pressão por que que o Sérgio Ramo Sérgio Ramo é um zagueiro antecipador Sérgio Ramo é um zagueiro antecipador toda vez que o Sérgio Ramo antecipa uma jogada dá o bote quando ele dá o bote e ele perde a jogada o que que o Sérgio Ramo faz alguém lembra o que o Sérgio Ramo que acompanhou muito o Sérgio Ramo toda vez que o Sérgio Ramo antecipava a jogada dava o bote e ele perdia o lance o que que ele fazia só vê o que que o Sérgio Ramo fazia quando perdia lances assim ele era batata todo o lance que ele perdia ele tinha metia falta metia falta perfeito metia falta por que que ele metia falta porque ele gera um espaço metiu rapa foi sada justamente eu vou ler o superchat já metia falta por que que faz isso porque quando você solta a pressão é na pelada na pelada lembra aquela na pelada meu irmão se vai é pra ir e vai pra rachar porque quando você salta a pressão você tem que ter a noção que você está liberando o espaço as suas costas que é um espaço vulnerável e esse espaço que você está liberando é o espaço que está o teu gol é o espaço que você está defendendo por isso que tem por isso que o Fabrício Bruno ele usa muito esse negócio que não deu bote ele é um zagueiro que não dá muito bote ele realmente faz isso mas ele protege bem a profundidade então você tem que ter a noção que quando você anda pra frente você gera o espaço vulnerável nas suas costas e o que que acontece aqui ele é atraído pelo jogador que está com a bola e o jogador simplesmente vai fazer isso aqui ele vai entregar a bola pra esse jogador e depois esse mesmo jogador ele vai ganhar o espaço nas costas do Gerson então o Gerson tem que entender que quando ele solta a pressão se ele vai e não ganha jogada o espaço nas costas dele está vulnerável é justamente o Sérgio está botando aqui Sérgio Ramo não perdi a viagem não pode quando tu vai tu tem que ter a noção quando tu tem que ter a noção que tu vai deixar o teu time vulnerável e esse espaço aqui se a gente analisar esse jogador aqui ele está ali sozinho então se a gente pegar qual foram os espaços que o Orlando City utilizou pra atacar o Flamengo dois espaços o espaço as costas do Gerson e o espaço as costas do Varela olha lá olha o Varela aqui o Varela foi atraído o Varela foi atraído também o Orlando City usou justamente esses dois espaços o Varela quando saltou pressão ele liberou o espaço as costas dele o Orlando City ele utiliza justamente esses dois espaços o espaço do Gerson e o espaço as costas do Varela é por ali que ele faz a jogada então o jogador tem que ter a noção que muitas as vezes esse movimento de atrair ele pra um setor é justamente pra gerar um espaço pro adversário conseguir progredir então ele tem que entender que muitas as vezes é o famoso ou vai ou racha irmão Davi Luiz tu pode ver Davi Luiz e Léo Pereira porque que o Davi Luiz e Léo Pereira quando vai faz muita falta porque quando perde a viagem mata a jogada quando perde a jogada mata a jogada eu não posso deixar o adversário passar ou eu ou ele se eu for perder eu vou ter que matar a jogada eu vou ter que matar a jogada senão já era então isso é do jogo não tem viagem perdida perfeito Luiz existe a possibilidade de algum jogador oriundo da base se consolidar como titular na equipe do Tite ah hoje eu acho muito difícil pois eu acho muito difícil pois eu não acho hoje eu não vejo ninguém não tá hoje eu não vejo ninguém não hoje ninguém da base ninguém 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 não é não tô aqui menosprezando pô Luiz não valoriza a base não valorizo só que eu acho que hoje eu não vejo ninguém na base pra ser titulado time do Flamengo só um que já não é mais base se for é o Wesley se for é o Wesley não tem hoje eu não vejo mais nenhum fazendo isso sendo esse cara pra ganhar essa vaga não acho bem difícil a gente ter alguém ali da do time time titular do Flamengo é um time que tem um o elenco é muito alto a qualidade do time do Flamengo é muito alto então hoje pra você conseguir meu irmão tirar a vaga de alguém ali é complicado é muito difícil é muito difícil então hoje sinceramente ninguém meu parceiro ninguém ninguém não vejo ninguém Ryan Luca não não vejo não Matheus Gonçalves também não vejo não galera botando aqui Ryan Luca Matheus Gonçalves não vejo não não vejo não não vejo Matheus Gonçalves eu acho que tá muito abaixo ainda Luiz Araújo tá na frente dele Luiz Araújo tá na frente dele Zagueiro talvez a gente pode ter algum ali mas mesmo assim acho bem acho bem difícil bem difícil porque o Gesso ainda joga nesse time já que não marca como tem que ser feito não assim o Gesso é bom jogador o Gesso é bom jogador vou falar uma coisa pra você aqui sendo bem sincero bem sincero pensando em em alto nível na Europa alto nível na Europa o que que é jogar em alto nível na Europa jogar em alto nível na Europa é jogar aquele jogador que sabe jogar com a bola e sem a bola o Arrasca a gente sabe que o jogo sem bola do Arrasca é complicado deixa eu desejar o Gesso ele tem potencial pra jogar em alto nível na Europa tinha agora com a idade também sabe o que que faltou com o Gesso sabe o que que eu vejo que faltou pro Gesso e outros jogadores do Flamengo faltou um análise de desempenho faltou gastar uma graninha com analista consultoria tática individual ele tem potencial o Gesso tem potencial olha só vou falar uma coisa pra vocês aqui depois quem quiser pode pegar e assistir assistam Flamengo e pega aquele Flamengo de 2019 pega algum jogo daquele Flamengo de 2019 assista um domínio orientado dos jogadores do Flamengo de 2019 pra tu ver como era ridículo jogadores que não conseguia não conseguia dominar orientado a vida de muitos jogadores do Flamengo o Jesus o Jesus ele mudou muito a vida de muitos jogadores do Flamengo o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro ele chegou a falar que o Jesus que começou a passar pra ele por que você não domina girando não domina se enquadrando foi o Jesus cara que passou isso pra ele pra utilizar o domínio orientado hoje a gente já começa a ver jogadores do Flamengo que antes só usavam um pé já começando a usar o outro pé não dominante isso vem muito de conceito que os senadores estão colocando pra melhorar a dinâmica o Gesso o Bruno Henrique caraca meu irmão dificuldade imensa imensa dominava pro lado errado a bola vinha do lado esquerdo você tem que dominar orientado pro lado esquerdo o cara dominava pro lado contrário pro lado direito a bola vinha no pé direito já veio pra dominar orientado se você o cara é canhoto a bola vem na direita tu tem que dominar orientado pro lado o que vem se vem na perna direita tu gira girando pro lado direito se tu é destro a bola vem na esquerda tu tem que girar pro lado esquerdo o que os caras faziam giravam pro lado contrário então você acaba perdendo tempo e espaço Pode reparar. E um outro detalhe importante também. Que a gente fala muito só da pessoa que faz domínio, mas quem passa a bola também tem que entender para que lado do pé tem que dar a bola. Até isso, cara. Então, o futebol europeu, ele te dá essa bagagem de entendimento. Ele te dá esse conhecimento de você ter um entendimento. Quer ver? Vou mostrar um lance aqui específico. Olha aqui o Fabrício Bruno no Dela Cruz. Vamos imaginar se o Dela Cruz estivesse de frente para o Fabrício Bruno, enquadrado. Aquele está de lado. Imagina se ele estivesse de frente para o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem que entender em qual pé tem que dar a bola, o passe para ele. A pressão está de que lado do Dela Cruz? Está do lado esquerdo do Dela Cruz. Então, o Fabrício Bruno, ele não pode dar o passe aqui. Se ele dá o passe aqui, está errado. Ele tem que entender que o passe dele tem que ser aqui, nesse lado. Por que tem que ser aqui? Porque aqui ele vai girar em cima da pressão. Se ele dá o passe aqui, a pressão antecipa e pega. Então, até quem passa a bola tem que ter esse entendimento de qual pé tem que dar. Se eu sei que a pressão está vindo do lado direito, o passe tem que dar na perna esquerda, do lado esquerdo. Se a pressão está vindo do lado esquerdo, o passe tem que ser dado na perna direita. Então, quando você olha para o futebol brasileiro, cara, tem muitos jogadores com uma situação dessa, você vê que os caras têm dificuldade. Por que o futebol europeu é diferente? Porque isso é normal no futebol europeu. Os caras sabem qual pé dar o passe. O cara sabe a hora que vai dominar. Aqui a gente vê os caras dando o passe no pé errado. Então, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa que o futebol brasileiro precisa evoluir, cara. E muito cenário, eu acho que também passa muito dos jogadores, que a gente coloca tudo na conta do técnico. Ah, mas o técnico tem que ensinar, meu irmão. Os caras ganham uma fortuna. Os caras ganham uma fortuna. Dá hoje para fazer aí, meu irmão, melhorar o seu trabalho. Então, vai muito dos jogadores. Por isso que a gente vê um jogador que chega aqui no futebol brasileiro e deita e rola aqui, cara. Por quê? Porque o cara vem com esse conhecimento todo da Europa. E aí o cara chega aqui e fica fácil, irmão, para ele jogar. O cara joga mole aqui, o cara joga tranquilo aqui. O cara joga tranquilão, tranquilão, porque fica fácil jogar aqui. Mas tem que variar a questão do passe, senão... senão o marcador vai marcar o passe. É por isso que você tem que entender. Quer ver uma coisa que eu fico maluco aqui? É quando o cara tem uma janela de passe para dar o passe por dentro do bloco, o cara não dá o passe, pô. Pô, eu acho isso absurdo. Eu acho isso absurdo. Às vezes a gente vê um volante, um buraco, para dar um passe no meio para o volante, o cara não dá, o cara dá o passe lateral. Nem sempre o passe fácil, o passe tem que ser dado, cara. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o passe difícil, ele é, se faz necessário. O passe de fora para dentro, se faz necessário para você enganar a marcação. Às vezes a gente aqui vê o zagueiro conduzindo bola, aí tu fica olhando. Fala, pô, ele vai dar esse passe na entrelinha. O cara não dá o passe na entrelinha. O cara dá o passe no lateral, para depois do lateral tentar achar passe. Aí o lateral, aquele sempre passe de fora para dentro. Pô, às vezes tem espaço para dar o passe vencedor, e o cara não dá, meu irmão. Eu acho absurdo isso. Um buraco, às vezes uma janela. Tem que dar o passe, pô. Tem que dar o passe. Se não, meu irmão, já era. Já era. Ó, vou mostrar um lance aqui do... do Pedro, do Pedro. Ó. Aqui eu falei do Gabigol, ó. O Pedro, quando recebe esse passe aqui do Arrascaeta, ele, quando recebe esse passe do Arrascaeta aqui, Ó, ó. Ó a diferença do Pedro, ó. Isso aqui que a gente fala de já dominar, ó. Ó como ele... O primeiro toque na bola que ele vai dar, ele deixa a bola ganhar o espaço. Para no segundo ele só bater. Isso gera... Olha lá, ó. Ó como a bola... Correu demais, tá? A bola correu demais. Mas ele... Isso aqui ele já domina. Olha lá, ó. Para a bola ganhar o espaço e depois ele chegar e só bater na bola. Só que a bola correu muito dele. O domínio orientado foi muito longo. Quando você pega o domínio que o Gabigol faz, o Gabigol domina com a bola próxima ao corpo dele. Isso fez o zagueiro conseguir chegar nele. No Pedro, o Pedro precisava só... O domínio foi muito longo. Saiu demais. Era para dominar ganhando só mais um pouco que ele faria aquele gol. Só que a bola correu muito. A bola correu muito. Ele perdeu o timer e do domínio. É isso que o Gabigol deveria ter feito naquele lance do... Contra o... O... O Sampaio Correia. Na hora que o Gabigol domina com a bola próxima do corpo. Como ele domina próximo do corpo, como que ele vai chutar depois? O que ele precisa fazer? Ele precisa esperar a bola correr um pouquinho depois, lento, para ele ajeitar o corpo e depois finalizar. Isso deu tempo do zagueiro chegar e bloquear ele. Agora, se ele domina como o Pedro dominou, ganhando espaço, depois que ele só chegava já batendo na bola e fazendo gol. Luiz, para uma... Opa, cara, ele saiu ali. Confiança, treinamento ou falta de aptidão mesmo o jogador, Luiz? Ah, cara, eu acho que alguns faltam confiança também, né, cara? Alguns, às vezes, faltam confiança. Falta confiança, porque assim, tu fazer as coisas com o pé que você já conhece, já domina, é mole. O difícil é tu fazer com... Tentar de uma forma, da forma que... Por exemplo, você vai receber um passe na direita, mas você é canhoto. Você sabe que tu tem que dominar girando. Tu olha e tem muito espaço para tu dominar girando. Aí tu não serve... Pô, não vou arriscar. Deixa a bola bater no peito, aí depois tenta girar o corpo, vai girando, 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 para depois atacar os passos. Isso vai te perder tempo. O adversário vai conseguir te bloquear, vai conseguir chegar. Então, sim, às vezes, tu tentar fazer o correto, cara, tem que ser valorizado também. Porque hoje, o boteco, qual é o problema? É uma pressão também. A gente tem que colocar também a pressão, né, que os caras recebem. Porque muitas vezes, o jogador tenta fazer da forma correta e ninguém fala, pô. E ninguém fala. O cara tenta dominar da forma correta, ninguém fala. O cara tenta fazer uma jogada da forma correta, ninguém fala. E aí, cara, o que o cara vai fazer? Não quer saber? Vou fazer o simples. Vou fazer o feijão com arroz. Porque, infelizmente, hoje o futebol... O futebol é assim, né, cara? A gente sabe que o futebol brasileiro não valoriza muito quando o cara... Falam muito do que o cara fez de errado, mas pouco fala também do que o cara acerta. Como eu falei do lance do Luiz Araújo. Pô, ele foi importante para uma finalização que gerou para o Gabigol. O cara fez o lance acontecer lá no início. Ajudou lá a roubar essa bola. Ajudou pressionar o adversário lá, não deixar o cruzamento acontecer. Então, muitas das vezes, cara, o futebol brasileiro não vão olhar isso. Vão olhar, meu irmão, o cara é um bairro, o cara não serve. O cara é um vagabundo. Então, felizmente, cara, aqui também falta um pouquinho... Falta um pouquinho desse cenário também, cara, de você valorizar um pouco o que o cara faz de bom no jogo, né, cara. Às vezes, é um zagueiro que tem uma boa recuperação, rouba uma bola. Pouco se fala, pouco se valoriza. Por exemplo, o Fabrício Bruno, a gente sabe que ele não é um zagueiro que dá muito bote. Ele já falou, ele mesmo já falou sobre isso. O próprio Fabrício Bruno já falou sobre isso, que ele não dá muito bote. Mas não é por isso que ele é um zagueiro que não tem seu valor. sabe qual é a coisa mais difícil? A coisa mais difícil é proteger o espaço às costas. A coisa mais difícil é fazer o que o Fabrício Bruno faz. O que é mais fácil soltar pressão no jogador? Soltar pressão. Se eu dou o bote e o cara ganha, eu faço igual o Sérgio Ramo, pô. Eu faço igual o Sérgio Ramo. Eu faço a falta tática. Eu faço a falta tática. Eu faço igual o Sérgio Ramo. Agora, o que o Fabrício Bruno tem o poder de recuperar o espaço às costas, mesmo quando ele está em desvantagem, de tempo o espaço do adversário, meu irmão, ele faz desarme que isso tem que ser valorizado. Então não quer dizer que o cara é um bagre, que o cara é um hémico, que o cara não serve. O cara tem o seu valor. O cara tem o seu valor. É necessário também valorizar as competências boas que esse jogador entrega. Mas pouco se fala. Eu acho que, por exemplo, nesse jogo contra o Orlando City, cara, ele fez desarmes controlando a profundidade quando a bola ganhou as costas da última linha. Ele em desvantagem conseguir recuperar que precisa ser falado. Precisa ser elogiado. Mas a gente sabe também, aí é onde entra a parte da análise, que vai falar para ele o seguinte. Olha, o Fabrício, você quer ser um zagueiro nota 6 ou você quer ser um zagueiro nota 9 de disputar boas ligas? Você quer ser um zagueiro de Flamengo? Você tem o sonho de jogar na Europa. Você quer ir para a Europa e jogar uma final de Liga dos Campeões? Você quer ir para a Europa e jogar num time grande da Europa? Potencial tu tem. Vamos melhorar os pontos que você precisa melhorar, como qualquer jogador, como qualquer tudo na vida. O que você precisa melhorar? Você precisa melhorar os seus números. A primeira coisa a fazer é comparar os números dele. Vamos olhar o teu número dentro do campeonato, dentro da Liga. Pô, você é um zagueiro que... Interceptação. Tu é rápido. Tu pode melhorar o teu número de interceptação. Eu acho que o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, pela velocidade que ele tem, se você é rápido, você vai conseguir antecipar a jogada muito rápido. O que falta para antecipar a jogada? Leitura. Então, você precisa do quê? Estar prevendo a jogada. Ó, fica de olho no que vai acontecer. Tu precisa prever. Opa, na hora que tu... Tu tá ali, ó, olhando o cara que tá com a bola. Na hora que o cara vai dar o passe, tu já mapeou a jogada, irmão. Tu já tá ciente do que vai acontecer. Aí tu faz o quê? Antecipa e rouba limpa. Então, tu vai melhorar naquilo que tu precisa evoluir. Isso é normal, isso, pra jogar na Europa. Principalmente, ele que tem potencial, passe. A questão do passe, por exemplo, ele melhorou a questão do passe. Ele vem dando passe vencedor, passe dentro do bloco. Ele não vem dando só aquele passe lateral. Ele já melhorou essa capacidade de conduzir a bola, deixar passe por dentro do bloco. Ele tá melhorando, tá evoluindo. Então, eu tô vendo evolução no Fabrício Bruno. Eu tô vendo evolução. só que essa evolução também, a gente tem que entender que essa evolução, ela não vem do dia pra noite. Uma coisa é quando o cara é novo, o cara é novo, 18 anos, e já começa a trabalhar isso, já começa a melhorar isso nele. Agora, porra, imagina, meu irmão, o camarada com 27, 28 anos, meu irmão, nunca me falaram isso. Eu tô aprendendo agora, meu irmão. isso não vai vindo da noite pro dia. Não é simples. O que a gente tem que analisar é que ele tá tentando melhorar, ele vem tentando evoluir. Isso tá nítido no Fabrício Bruno. Agora, é um processo que requer um tempo maior, meu irmão. Porque o cara já tá viciado, o cara já tá naquilo já há muito tempo, no seu cognitivo, na forma, é algo novo. Isso é na vida, pô, se tu chegar no teu trabalho aí, eu sempre falo, eu sou da área da venda. A gente sempre trabalhava com quem é da área da venda era o talão de pedido, pô. Sempre tinha talão de pedido, tu andava com aquele bloquinho caneta aqui, ó. Pô, o talão de pedido chegou, tirou no talão. Quando veio a questão da internet, do computador, que falaram, ó, a partir de agora não pode mais existir mais talão, não. Que isso? Como é que vai ser? A partir de agora eu vou dar um tempo pra vocês, um mês, pra vocês pararem de fazer no talão e começar a fazer no computador. Pô, a gente ficava maluco, achava aquilo um absurdo. Falava pro patrão, irmão, isso atrasa a gente, o que a gente fazia? Usava o talão o dia todo, fazia as vendas no talão e no final da noite quando fechava a loja, a gente passava tudo pro computador. Pô, o patrão ficava mesmo pra morrer, a loja fechava às sete e ele saia de lá dez horas da noite que a gente passava pedido pro computador, o cara ficava maluco. Pô, você tá louco, irmão. Era um processo, tinha uma resistência do computador, a gente achava aquilo absurdo, falava o computador, a gente falava que o computador atrasava. O computador tá atrasando a gente, pô. Tá atrasando a venda, atrasa tudo. Depois fomos pegar a parada. Pô, rapidinho, CPF, jogou noni, pô, negócio é bacana, hein? Ih, gostei, hein? Maluco, passou um tempo que todo mundo adaptou o computador, quando a loja acabava o sistema que o dono falava assim, ó, tá sem sistema, hein? Hoje vai ser na nota fiscal, a gente ficava pra morrer, xingava o cara e tudo quanto é não. Pô, tá maluco, rapaz, que mané, talão, rapaz, tá maluco, talão o quê, rapaz? Esse negócio atrasa nós. Aí ele falava, ele se acabava de rir. Tá vendo aí, cara, porra, vocês lá atrás, vocês falavam que o computador atrasava, agora o talão que voltou a atrasar. Então é resistência que é normal, existe resistência, existe um tempo pra se adaptar, e é o cara, meu irmão. O cara está passando por um processo de adaptação de um modelo de jogo que ele precisa evoluir. e não é simples pra um cara que fazia uma coisa já há muito tempo fazendo aquilo e hoje precisa se reinventar. O Luiz, você acha que até março pode chegar um volante ou um ponto à direita? É até lá, meu parceiro. Sete de março fecha a janela, aí já era. Nota fiscal eletrônica, sim. O meu parceiro, a gente está lendo aí, meu parceiro. Estamos olhando pra caramba. Tem que ler os comentários que discordam da tua análise também, tem que expor. Cadê? Bota aí, pô. Bota aí que eu leio. Pode colocar aí, meu parceiro. Pode colocar aí que eu leio, tá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pode colocar. Vitor Falso 9 disse que Tite está no caminho certo, hein? Já viu uma pequena evolução e disse que o artismo muda o Flá de Patamar, meu parceiro Gabriel. E outro detalhe também, tá, galera? Que a galera tirou muito o que o Falso 9 falou do contexto, tá? Tiraram muito do contexto do que o Falso 9 falou, hein? Pegaram o recorte, pegaram só aquilo e tiraram do contexto. Então, hoje estão descendo a lenda do Falso 9 lá, mas tiraram muito a coisa do contexto que o cara falou, tá? O cara trouxe um ponto que é uma vulnerabilidade do Fabrício Bruno. Ele sabe disso. Grande Leandro Ladinho, meu amigo. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Muito boa noite. Gabriel continua do mesmo jeito perdendo muitos gols. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa também que fala muito o Gabigol? Ah, o Gabigol não finaliza com a perna direita. Meu amigo. Tu já... Olha... Porra, a galera acha que ia aprender de um dia para o outro. Ó, a partir de agora eu vou finalizar com a perna direita. Irmão, não é assim não, cara. Quer ver um detalhe? Começa você a partir de agora falar a partir de agora. Olha, eu sou 10. Se eu falar a partir de agora eu não vou usar mais. Vou ser canhoto. Só posso escrever com a esquerda. Meu irmão, você acha que é de um dia para a noite que eu vou começar a escrever com a mão esquerda? Meu irmão, não é simples não, cara. A galera também olha assim. Ah, o Gabigol não usa a perna direita. Irmão, o cara já está aí só há muito tempo usando só a esquerda. Não é da noite para o dia que ele vai passar a usar o pé direito. Não vai. Não vai, irmão. Não é assim que funciona. Demora muito. Demora muito você passar por isso. Pô, imagina, irmão. Imagina. Uma coisa quando você é desde novo faz aquele treino. Hoje é com a direita. Hoje é com a esquerda. Hoje é com a... Irmão, se tu nunca fez isso na vida. Aí tu vai olhar quantos anos de carreira? 10, 15 anos de carreira. A partir de agora que vão criar. A partir de agora é o seguinte. tu tem que usar o pé direito. O cara que é esquerdo tem que usar o pé direito. O cara que é direito tem que usar o pé esquerdo. Irmão, vai demorar tempo, meu parceiro, para tu começar a se adaptar a essas mudanças. Não é da noite para o dia, não, cara. Demora. Grande abraço, meu parceiro Toninho Rabelo, meu querido, professor Toninho. Obrigado, meu querido. Grande abraço aí, né? Para variar uma aula sobre tática, posicionamento e jogo de bola. Saudação, menegra. Sobe like, nação. Obrigado, professor Toninho. Até porque corre o risco de ficar queimado. Tem que ter tempo, cara. Tudo na vida é tempo. Agora, parte muito do cara também querer. O que a gente vê aqui, galera, no futebol brasileiro, é que a gente sabe que os jogadores não se dedicam da forma que deveriam. São poucos que fazem. Aqui tem muita coisa, tem muita, muita coisa. Muita extracampo que tira o foco. A Europa é diferente, pô. Então tem isso também, né, cara. É difícil também a gente falar para um cara, pô, imagina, o cara sai da pobreza. Aqui é muita alça da pobreza, pô. Pô, tu acha que, imagina, o camarada, tu tá aí hoje, meu irmão. Imagina você tá aí no cenário, se rebentando para pagar as contas, faltando dinheiro. De uma hora, tu podia, tu vira um atleta aí de alto nível, meu irmão, carrão, mansão, tudo de bom do melhor. Irmão, tu vai querer aproveitar também a vida, cara. Dá para entender também. Futebol no Brasil é alça da pobreza, cara. A maioria é para sair da alça da pobreza. E fora o extra campo que acaba também tirando muito foco. É necessário ter um staff, ter pessoas por trás ali para estar orientando. Luiz Davi Luiz, não era rápido na época do Chelsea, só vivia interceptando o passe. O Fabrício Bruno utiliza a velocidade dele, ele muda de patamar. Sim, o Fabrício Bruno é um zagueiro antecipador. Olha, o futebol também, o futebol também, a gente tem que analisar características de jogadores, isso vai muito para características. Existem jogadores que ele é jogador antecipador, existem zagueiros que é zagueiro de cobertura, existem laterais que é laterais de ultrapassagem, existem laterais que é laterais de joga por dentro, laterais de cruzamento 3x4. Então vai muito nesse sentido também, de características dos jogadores. Existe o volante de boxe-boxe, existe o volante que não é o boxe-boxe. É normal. Se treinar demora, imagina ele que só treina o trap, aí é onde também arrebenta, né, cara? Essas coisas aí não dá. Você acha que o Flamengo está bem servido de centroavante? Centroavante é o Pedro, o Gabigol é um atacante. A gente tem que entender também que o Gabigol, ele não é o Pedro. Não adianta, quando eu jogo com o Gabigol, minha dinâmica é uma, como eu jogo com o Pedro, minha dinâmica é outra. Eu tenho que entender isso também. A equipe tem que entender. Por isso que a gente fala, meus amigos, que são os canais de comunicações. O modelo de jogo, quando você implementa um modelo de jogo com uma peça, ó, quer ver um detalhe? Vou contar uma coisa aqui. Eu estava assistindo do... O jogo do City. O jogo do City. Caraca, eu não vou lembrar o jogo agora. Foi o jogo que o Ederson se machucou. Que o Ederson se machucou. Foi contra qual time, cara? Foi o jogo que ele se machucou, ele vai sair numa bola. Eu acho que foi até o próprio companheiro que ele choca com o cara ali e acaba se lesionando. Eu não lembro agora quem foi, quem era o adversário, cara. Foi o jogo que o Ederson se machucou. Agora recente, tá? Estou assistindo o jogo do City. Pô, não sei se foi... Não sei se foi contra o... O Newcastle. Eu acho que não foi o Newcastle, não. Eu não lembro agora que foi o jogo que ele se lesionou. Mas foi agora recente, tá? O que eu quero dizer com isso? Estou assistindo o jogo do City. O adversário sufocando o City lá em cima. Marcação, pressão. Marcação, pressão, meu irmão. Lá no talo mesmo, pressionando, pressionando. Não precisa flodar o chat, não, tá? Já, já vou falar disso aí, já, já. Marcando pressão. Lá em cima mesmo. Lá em cima. Bloco alto, pressionante. Aí eu olhando, falei, caraca, meu irmão. O City tá lascado, hein? Aí, porra, o City, meu irmão, aquela pressão. O City tentando sair da pressão em nada. Bola no Ederson. Quando o adversário soltava a pressão no Ederson, o Ederson... Pô! Achava o homem livre. Passe dentro do bloco, o homem livre. Saía da pressão. Falei, caraca, daqui a pouco... Foi contra o Newcastle? Foi contra o Newcastle? Foi contra o Newcastle? Boa, obrigado. Daqui a pouco, pressão lá em cima de novo. Bola no Ederson. Os caras subiam pra pressionar o Ederson. Pô! Passe cavado dentro do bloco, achando o homem livre. Eu falei, caraca... Caraca, eu só olhando, né? Só olhando, né? Eu falei, daqui a pouco... Meu irmão, só saída pé em pé, tá? Saída pé em pé. Bloco alto da pressão. Amigo que tá botando que foi o Aston Villa? Não lembra agora que foi o adversário, tá? Mas o que eu quero falar? Pressionando a saída de bola do City. Toda essa pressão alta não funcionava, não conseguia roubar. Por quê? Porque todas as vezes que pressionava todos os jogadores de defesa do City, o que o City fazia? Dava a bola no Ederson, o Ederson atraía a marcação e achava o homem livre. Dava a bola no Ederson, a marcação subia, o Ederson achava o homem livre. Falei, maluco! Seu adversário tá lascado. Daqui a pouco, o Ederson se machucou. Falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Entra o goleiro reserva. Primeira pressão alta do adversário. O adversário roubou a bola. Segunda pressão alta do adversário. O adversário roubou a bola. O que aconteceu do tempo que o Ederson tava em campo e que o Ederson saiu? Porque o Ederson é um goleiro que é programado pra sair jogando sob pressão. Quando esse cara se machuca, você perde seu principal jogador pra tirar o time da pressão. O principal jogador que tira o City da pressão é o goleiro. Ele consegue achar passo em todos os contextos. Passe longo dentro do bloco achando o homem livre. Passe no corredor direito. Passe no corredor esquerdo. Quando esse cara se machuca, o goleiro reserva não tem o mesmo poder de passe dele. E o que que acontece? Bico pra frente no ralo de meu parceiro. Não tem o ralo de não? Não tem. Se não tem o ralo de em campo, lascou. Como é que eu saio da pressão? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais como sair da pressão. Bico pra frente e briga lá pela bola. Porque tu perde, meu amor. Seu principal articulador. Todas as vezes que encaixam a pressão no bloco alto do City, o Edson é um cara que tira o time do sufoco. Pode analisar. Quando esse cara sai, você perde o cara que desafoga o time, irmão. Você perde o cara que desafoga o time. Então, o contexto do atleta, ele vai direcionar muito o jogo. Minha posse de bola, ela cai. Aí, imagina, você pega três jogos do City com o Edson, posse de bola lá em cima, a partir do momento que ele sai, o adversário no mesmo contexto, a posse de bola caiu. O que aconteceu com o time? Nós perdemos um elo forte. Lembra o Vitor Pereira contra o Corinthians? Vitor, por que o Corinthians não marcou o Flamengo alto? Porque tinha um tal de Pedro. Todas as vezes que a gente subia pra pressionar o bloco de marcação do Flamengo, o que eles faziam? Bola longa no Pedro. O Pedro ia pra cima do Fagner, Fagner baixinho, ganhava a primeira bola, dava a segunda bola no Rascaeto e o Flamengo furava a pressão do adversário. Por isso que a gente não subia. O Pedro empurrava o time pra trás. Agora, imagina o cenário. Corinthians tava pressionando, Flamengo usando o Pedro. Daqui a pouco, Pedro sentiu, vai entrar o Gabigol. Opa! Podemos voltar a marcar a pressão do Flamengo lá em cima. Por quê? Porque não vai ter mais bola longa. Eles vão dar a bola em quem, longa? Se você não tiver o Pedro. O Flamengo hoje, o Pedro, ele é importante até nessa bola longa. A bola longa, pode ver, bola longa no Cebolinha. É uma bola longa no espaço pra ele atacar. Bola longa no Pedro. É em cima dele pra ele fazer o pivô. Se eu tenho o Pedro, a bola longa é em cima dele porque o Pedro sustenta a pressão. Ele faz a parede aqui, ninguém passa. Toma. Ganhou. Se eu não tenho o Pedro, as bolas longas tem que ser tudo no espaço, nas costas dos laterais, nas costas do zagueiro, pra Cebolinha fazer o facão ali e atacar o espaço. Então, são detalhes do jogo que muitas vezes uma peça ele pode modificar todo o plano de jogo de um treinador, cara. E nesse jogo do City, caraca, foi nítido. O jogo tava muito bacana, a pressão. falei, caraca, como é gostoso de ver o City saindo da pressão. E tô vendo o City saindo tranquilo. Pé em pé, daqui a pouco os caras pressionam, toma água. Dava no Edson, Edson, toma, pô. Falei, caraca, os caras são fogo. Daqui a pouco o cara se machucou, acabou, irmão. Não sai mais da pressão. Não sai mais da pressão. O que aconteceu? Tu perdeu o principal elo. Quem? O goleiro. E por que o goleiro faz diferença? Porque, irmão, se o Edson é um cara... E aí, aquilo que eu falo, não é só dar o passe. Meu irmão, ele tem uma capacidade de entender aonde está a vantagem que é absurda. Quem ainda não parou pra analisar, assista o Edson jogar. E assiste olhando assim... Todo passe dele, ele acha alguém que vai dar seguimento no jogo. Não é aquele passe aleatório, um cara marcado. Porque é muito fácil eu dar um passe no cara marcado. Eu estou... Meu irmão, tá vindo aqui, meu irmão, quer saber? Vou... Meu irmão... Ih, o Leandro tá marcado? Bola no Leandro, esse pepino é dele, se vira aí, meu parceiro. Eu estou simplesmente jogando responsabilidade pra outro. Agora, saber quem é, porra, a bola não é no Leandro, não, meu irmão. Osmar tá sozinho ali, é nele, toma. Assista ele jogar pra vocês verem e começa a observar isso só. Como ele acha homem livre, jogador que vai fazer o time, o jogo andar, o jogo evoluir. Isso é o jogador que pensa o jogo. Luiz, eu falo muito isso, hein? O Pedro temporiza muito por time chegar de trás. Faz muito esse jogo de temporizar a jogada ali. O... Sim, eu gosto do Naêmio, eu gosto dele, eu gosto dele, eu gosto dele. Salve, Luiz, salve, Rafa. Tamo junto, meu querido. Grande abraço. Mas o Edson erra muito o passe, Luiz. Principalmente, passe pelo meio. O passe pelo... Pô, mas tu já viu como que é o passe dele pelo meio? Pô, o passe do cara pelo meio é um passe rasteiro. Irmão, cara, a capacidade... Vou falar uma coisa aqui pra vocês sem zoeira, sem zoeira. A capacidade de passe dele é melhor do que o zagueiro, é melhor do que muitos zagueiros, irmão. A capacidade... Não só de passe, de ler jogo. Tá louco? Erra passe que o passe do cara é um passe arriscado. O cara dá um passe rasteiro no meio de seis jogadores do cara, irmão. É absurdo, irmão. É absurdo fazer isso. Isso não é fácil. As pessoas esqueciam de ser muito difícil. É o passe vencedor. É o passe que quebra a pressão do adversário. Quando esse passe dele chega no jogador, conta quantos jogadores ficaram pra trás no passe dele. Às vezes, o passe dele elimina seis jogadores do adversário. Tá louco, irmão. É absurdo isso. Luiz, o Neuer Dubai, na época que estava lesionado, contratar o Somme e a saída do Baie piorou muito. Tanto que o City meteu 3x0 em pleno... É verdade. Ali Arena na Alemanha na temporada passada. Muda muito, pô. Porque tu perde um articulador. Tu perde um cara que tem essa capacidade de sair, tem essa capacidade de ser frio pra sair jogando. Tudo isso muda, cara. Tudo isso muda. O... O que eu passoqueiro do Davi Luiz que já joga e que tá marcando. Isso, muitas vezes, tu acaba gerando, tu acaba se livrando da bola, passando a responsabilidade. Luiz, você é analista de time... Cara, eu fiz um trabalho, eu fiz alguns trabalhos, eu faço hoje mais a parte individual, né? Faço algum relatório pra treinador, faço alguns trabalhos por fora. Tive agora esse convite pra trabalhar lá no Sampaio Correia, nessa temporada aí do Carioca, mas acabou que não deu pra ir, porque ia ser uma mudança estrutural que não dava. Para efetuar um passe rasteiro na saída de bola no corredor central, o jogador precisa ter habilidade e qualidade. perfeito, meu parceiro, meu parceiro, é muito difícil. O passe no corredor central não é fácil. E outra coisa, tá? Quem dá o passe também é um risco muito grande, porque se tu tem que ter um tempo, um time certo de, caralho, se eu errar esse passe, eu vou gerar um contra-ataque pro meu time, meu time desorganizado. Não é fácil não, cara. O chegado do Léo Ortiz e Vina teremos saída de bola ótima novamente. Vou falar uma coisa aqui que é um detalhe importante, tá? Um detalhe importante. Não é só saber dar o passe. Muitas das vezes a gente fala muito do... O Flamengo tem jogadores que sabem da passe. Só que você precisa ter linha de passe. A gente fala muito do... Muitas vezes do zagueiro. Ah, o zagueiro do Flamengo estão rifando a bola. O zagueiro do Flamengo... Quando você vê o zagueiro rifando a bola e o time tá rifando muita bola, reparem se tem linha de passe. O que que é linha de passe? É alguém livre pra receber, alguém que se coloca. Muitas das vezes também o jogador que tá sem bola fica parado com o braço cruzado esperando a bola no pé, cara. E aí também não ajuda, cara. O... O... Tá aí, ó. Pô, Luiz, mas nosso time também se esconde muito, hein? Os caras mesmo se marcaram escondendo atrás do marcador. Tá aí, cara. Thiago Maia não dá nada pra fazer isso. Eu tenho que me colocar à disposição pra receber a bola. Eu tenho que se colocar na janela. Eu tenho que sair da marcação. Então também tem que ter linha de passe, galera. Não adianta achando que quando estão botando lá Ortiz, Matias Vinha, opa, agora o passe vai ficar perfeito. Irmão, se não tiver linha de passe, vai continuar sendo vincudo pra frente demais. Vai copiar, vai continuar, tá? Vai continuar. O... O companheiro tem que dar opção de passe também, né? Sim. Tu tem que ter linha de passe. Linha de passe lateral, linha de passe... Ah, o cara deu um passe lateral, mas tinha linha de passe dentro do bloco? Tinha linha de passe pra dar o passe vencedor? Justamente. Pode olhar, cara. Os jogadores ficam muitas vezes e não se apresentam pra receber essa bola. Como é que jogava o Barcelona do Guardiola? Os caras se apresentavam pro passe o tempo todo. Toca, não tá mais comigo. Toca, passe, toca, passe. Toca pra lá, toca pra lá. Se movimenta o tempo todo, os caras ficam malucos, pô. Os caras ficam malucos. Se os caras ficarem cada um parado na tua posição, lembra o time do Sampaoli? Cada um parado esperando a bola no pé. Meu irmão, vai assim é mole marcar, pô. Assim é mole. Aí vai achar que o zagueiro o quê? Que o zagueiro tem que resolver tudo sozinho? Ah, o zagueiro tem que conduzir. Tem que conduzir. Mas tem que conduzir esperando a linha de passe. Eu vou atrair a marcação. Alguém tem que se colocar à disposição pra receber a bola. Se não, vou atrair o marcador. Venho, vou fazer o quê? Vou dibrar o marcador? Claro que não, pô. Vou esperar alguém passar. Cadê? Não tem ninguém. Vou dar um bico pra frente. Hoje o Galo fez muito isso hoje no jogo feio do Felipão, hein? Só joga no contra-ataque. O Galo joga muito em contra-ataque. Gosta muito de jogo de transição. O único que se movimenta nesse time é o De La Cruz. Ó, quer ver um detalhe do De La Cruz? Quer ver um detalhe do De La Cruz? Jogador cabeçudo passa mal pra jogar com o De La Cruz, hein? De La Cruz, ele é jogador de toques rápido. De La Cruz, ele já recebe a bola, já, ó, pô, quer se livrar rápido. Pra quem gosta desse jogo de toque, passa, toque, passa, o De La Cruz é o cara perfeito. Pra quem tem um time que se movimenta pouco, De La Cruz tá lascado. Por quê? Porque De La Cruz é um cara que recebe e já quer passar a bola rápido. Ele é um cara que quebra muito a marcação. Então, pra esse jogo curto, é perfeito o De La Cruz. Que ele já recebe, dá o passo e passa, recebe, dá o passo e passa. Agora, pra aquele cara que fica esperando bola no pé, meu pai do céu. Tá louco. O Barça do Guardiola parecia que tinha 20 jogadores, né? É verdade. Eram jogadores que geravam linha de passe o tempo todo, né, cara? Então, a estrutura que o Titi tá montando no Flamengo, a estrutura de jogo de posição do Flamengo é pra isso, tá? É pra tá sempre gerando linha de passe ao portador da bola. Agora, não é só ficar parado. É se movimentar o tempo todo. Por isso que o Titi monta essa estrutura de linhas, esse dentro do jogo de posição ali. Se a gente analisar, o portador da bola do Flamengo, ele tem opção de passe pra todos os lados. Aqui a gente tem uma saída 3, um tripé no meio de campo ali. Mas se a gente analisar, é isso aqui que gera linha de passe, ó. Agora, é só depois os caras se colocarem à disposição pra receber a bola, irmão. Não ficar atrás da marcação, senão a bola não vai pra lugar nenhum. É, recebe, aparece pra receber o passe rapidamente, já se coloca na janela. Então, aqui, ó, se a gente analisar aqui, ó, deixa eu só... Cadê, cadê, cadê? Isso aqui. Se a gente analisar aqui, ó, ó, aqui tem passe pra cá, aqui tem passe pra cá, aqui tem passe pra cá, aqui tem passe aqui, aqui tem passe aqui, aqui tem passe aqui, aqui tem passe pra cá, ó, as linhas de passe são todas ali, ó. Estão todas ali. Então, a estrutura já é pra isso. Agora, basta o cara se movimentar. Então, como é que tu faz? Toca e passa. Toca curto. Então, aqui você já consegue gerar uma dinâmica. Porque, por exemplo, o Léo Pereira vai receber essa bola aqui. Ele já consegue achar esse jogador aqui e esse jogador rapidamente, quando ele vir receber essa bola, o que que vai acontecer? Mas aí precisa atrair. Esse aqui foi atraído. Se esse jogador soltar pressão, andar pra frente, ele vai gerar esse espaço aqui. O passe vem aqui e esse acha o gesto aqui. Se você consegue fazer esse movimento aqui, você já eliminou esses quatro jogadores aqui e o gesto tem toda essa vantagem aqui, ó. Todo esse espaço as quais é essa linha de pressão. Então, isso aqui a gente vê na Europa. Isso aqui é comum na Europa, cara. Isso aqui é muito comum na Europa. Esses espaços aqui na Europa, os caras acham o passe mole aqui. No futebol brasileiro, os espaços estão lá. Falta o jogador ter coragem pra dar esse passe e ter jogadores também pra já entender a próxima jogada. Saber que ele vai receber essa jogada e vai passar pro game. Pô, já vou receber, já vou dar no Gerson, vou dar do outro lado ali no Varela. Então, falta isso também no futebol brasileiro. Falta o jogador, o jogo sem bola. Luiz, acho que o Rossi tem uma boa saída de bola. O problema é que o jogador se esconde. Cara, vou falar o que eu acho do Rossi um pouquinho. Eu acho o Rossi, às vezes, muito afobado. Eu acho ele muito afobado. Tem lances que ele quer ficar dando bicudo pra frente, de primeira. Eu acho que, às vezes, ele se afoba demais. Mas ele é um cara que também não é esse bagnesão no passe, não. Mas eu acho ele, às vezes, meio afobado na questão do passe. De La Cruz dava muito bem no meio de campo do time 19, sim. Vamos lá, pra gente finalizar aí sobre a questão do Marco Braz. Tá tendo uma pressão sobre esse pedido do afastamento do Braz? Muito grande pelo afastamento do Marco Braz, tá? Muito grande. O Londinho tá conversando com ele pra ver qual será a decisão que será feita. Se o Braz faz as contratações e logo depois se afasta. Tá tendo uma pressão muito grande, muito grande pra saída dele. Mas essa saída, se realmente ocorrer, depois da janela, até pro Braz ganhar ali o mérito das contratações, tá? Mas hoje, o Landinho tá muito pressionado. a diretoria vem fazendo reuniões ali pra tentar ver qual será o cenário. O que que vai direcionar essa situação do Marco Braz? Os próximos passos da pressão dentro e fora do Flamengo. Se essa pressão continuar aumentando, fica insuportável no ano eleitoral. Se forem abafada, muda tudo. Opa, abafou. Aí, meu irmão, o Braz segue a vida normalmente, tá? Então, tudo vai direcionar a partir de agora o tamanho dessa pressão. Se a pressão continuar da forma que está, hoje está altíssima dentro do Flamengo, tá? O Landinho conversou com o Braz pra tentar entender o melhor cenário, se essa saída do Braz não seria uma saída honrosa. Faz as contratações e sai por cima. Fala que vai sair pra cuidar da família, conta de problemas particulares e sai por cima. Há um movimento pedindo a exclusão sumária também do Braz e isso poderia afetar muito a situação dele, complicar ainda mais. Então, está tendo uma pressão muito grande. O Landinho está fazendo conta dentro do Flamengo pra saber o que é melhor. Ficar com o Braz não poderá afetar a eleição do Flamengo? E hoje a pressão está grande, tá? Luiz, a pressão está enorme. Bandeira está pressionando. Ali, está pressionando o Landinho muito. Está ali, a Simone também que é a conselheira do Flamengo, Simone Freitas. Eu venho conversando com alguns conselheiros e falo, Luiz, a pressão está altíssima e o Landinho não tinha noção do tamanho dessa pressão porque estava fora do Rio. Meu irmão, ele chegou aqui e a pressão está alta demais. E outro detalhe, se o Flamengo for jogar bem, aí, meu irmão, tu muda o foco, vai falar de futebol, de Flamengo em campo, contrato e vai esquecendo. se o time começa a desandar, situação do Léo Ortiz que está se empurrando com a barriga, cada vez mais a situação, mas internamente está muito, a pressão está muito grande, está muito grande. Não sei até que ponto o Landinho dessa vez irá segurar não, tá? Porque essa pressão é fora do que o Landinho previa. Luiz, não sei como a mídia baba tanto desse Felipe, desse Filipão, hein? sempre achei ele muito fraco taticamente. Assim, eu acho que pelo histórico do Filipão, pelo currículo do Filipão, a gente merece respeito, mas para quem gosta de um futebol propositivo, ele é um treinador diferente. Ele é um treinador para estilo de transição, estilo de trocação, aí muda, tá? Então, dentro do Flamengo essa pressão do Brás está enorme, tá? Galera, uma hora e meia de live aí, não vou estender mais não. Ó, está tendo Urubucã, amanhã a gente vai ter pré-jogo aí. Vou botar o link aí da live da Urubucã, a galera está ao vivo lá, Ronaldo, Castup, Meriti, parte lá, você que vai, parte lá para o Urubucã, chega lá falando que veio aqui da resenha do Luiz, tá? Tarde já, 10h40, vai dar 11h da noite, meu pai de céu, está muito tarde. Deixa o like aí, não sai se deixar o like, não se inscreva no canal aí que é muito importante a inscrição de vocês, tá? Amanhã vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo também desse malvadão, para a gente falar muito desse clássico aí, vamos ver quais serão as dinâmicas que o Flamengo irá utilizar nesse jogo amanhã contra o Vasco, tá? Deixa o like aí, se inscreva aí no canal, quem for continuar aí mais na resenha aí, parte lá para o Urubucã, o Urubucã está rolando, tá? Brás é tapado demais, enrolando com o Ortiz por conta de 500 mil euros. E outro detalhe, Leandro, essa questão do Ortiz aí, cara, isso aí é outra coisa também que essa situação do Brás aí pode acabar atrapalhando a janela do Flamengo, tá? Pode acabar atrapalhando ainda mais a janela do Flamengo. Valeu, galera, parte o Urubucã, link aí, chega lá no Urubucã, fala que vem aqui do canal. Abraço a todos, bom descanso a todos aí, saudação, irmão negra. Fui! Fui!